Fala feras, muito bom dia, Diogo Oliveira aqui, esse é o Minuto Falando em Finanças. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março, o mês está chegando ao fim, espero que você esteja tendo bons resultados aí nas suas operações. Se está tendo dificuldade, te convido a estar comigo no meio-dia e 15 no meu canal no YouTube Falando em Finanças para que você possa aprender a investir de maneira eficiente, com risco controlado e com alto potencial de lucro. Vem comigo aprender e o mercado financeiro hoje está um pouco azedo, um motivo é simplesmente correção, realização de lucros na maior parte dos mercados internacionais. Nós já estamos percebendo esse movimento nos futuros índices americanos, corrigindo um pouquinho, o VIX está subindo na faixa de 2%, as commodities estão aí em alta hoje pela manhã, com as criptomoedas também corrigindo. Temos dados importantes da economia com GPM aqui no Brasil, dados da produção industrial no mercado chinês. Vamos ficar atentos e bons negócios.